Essa tentativa de homicídio foi por volta das 7 horas da noite aqui na QR 506, conjunto 5, de frente à casa de número 16. A vítima estava aqui de frente quando foi surpreendida por disparos de arma de fogo. A informação é que o autor desses tiros estava de carro com mais duas pessoas, passou aqui de frente da residência e de dentro do carro efetuou os disparos, sendo que um tiro atingiu essa vítima no ombro. O corpo de bombeiros SAMU foram acionados. Essa vítima então foi socorrida e levada para o hospital, foi consciente e conversando com os socorristas. A polícia militar também veio aqui para o local, tanto policiais militares aqui de Samambaia como policiais militares da Rotam. Há uma informação de que o autor desses tiros seria também o morador aqui da QR 506, informação que vai ser apurada também. E a polícia vai descobrir durante a investigação o porquê desse crime, o que aconteceu entre essa vítima e o autor desses disparos, que quase termina com a morte dessa vítima. Aqui na rua, vários moradores acompanham o trabalho policial, acompanharam também o socorro que foi prestado. A esse rapaz que ficou caído aqui de frente, a casa de número 16, desse local foi socorrido e levado para o hospital regional de Samambaia. Agora é por conta da polícia civil, investigar, identificar e prender o autor desse crime. BF Alerta é muito mais conteúdo. BF Alerta é muito mais conteúdo.